Música Pais e Filhos, Projeto Casa Firme Peço que você se coloque de pé Vamos orar, apresentar esta reunião ao Senhor Que Ele venha dirigir esta reunião Que Ele venha falar com você Eu tenho certeza que você veio em busca de algo E que o Senhor possa falar através da palavra com você Que você receba tudo o que você veio buscar neste dia Para a honra e a glória do nome dEle Pai amado, Pai querido Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Criador Estamos aqui na Tua presença Obrigada Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor vai fazer Meu Deus, perdoe as nossas falhas Os nossos erros Perdoa tudo o que falamos Pensamos, fizemos Que entristeceu Que afastou Meu Deus, nos perdoa Senhor Nos ajude Nos sustenta Meu Deus, nós estamos aqui Olhando para Ti Porque o nosso socorro vem do Senhor Meu Deus, o nosso refúgio está no Senhor É no Senhor em que buscamos tudo o que precisamos e necessitamos Senhor, abençoa esta reunião Que eu diminua e que o Senhor cresça O Senhor sabe o desejo do coração de cada um O Senhor sabe as necessidades, as dificuldades, as dúvidas Os questionamentos, que o Senhor possa através desta palavra Ajudar, clarear, modificar, transformar Então, eis-nos aqui Senhor Jesus Estamos prontos para ouvir a Tua palavra Ouvir a Tua direção Seguir no caminho que o Senhor tem para cada um de nós Desde já eu Te agradeço Eu peço, abençoa os lares, as famílias Abençoa todos os pais Abençoe os filhos, Senhor Abençoe as nossas crianças Senhor, alcance as nossas crianças agora Com poder, autoridade Livra as nossas crianças de todo Domínio diabólico Livra as nossas crianças, Senhor Guarde as nossas crianças Proteja as nossas crianças Para a honra e a glória do Teu santo nome Eu consagro esta reunião ao Senhor E desde já eu Te agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém Amém Pode sentar Por gentileza Bom, para aqueles que estão me acompanhando Desde o ano passado Estávamos Estamos na verdade Porque o projeto Casa Firme finalizou Mas eu postei lá Pedi para postar no YouTube Três vídeos para dar sequência Ao livro E hoje está aqui Hoje vou revelar Vou falar qual é o nome do livro Para você que quer aprender A lidar com as crianças Você que quer aprender a ser pai Aprender a ser mãe Eu super indico esse livro É um livro Que nos ajudou muito Nessa caminhada E tem nos ajudado Durante Ajudou o ano passado E vai nos ajudar Hoje Hoje É o último capítulo E é É fenomenal a palavra Que o Senhor nos traz hoje O tema do culto hoje É Você está na vitrine E antes de iniciar a palavra Eu gostaria de passar Um pequeno trecho de um vídeo Para que você entenda De forma lúdica Real O que acontece Com as crianças Pode colocar por gentileza Um pequeno trecho de um Amém. Amém. Quando eu vi esse vídeo, me impactou muito, porque a gente já ouviu, a gente escuta sobre isso, que as crianças são câmeras com perninhas, são como esponjinhas que vão absorvendo tudo o que está acontecendo ao redor. Mas quando você vê um vídeo assim, por isso que eu falo que o lúdico ensina demais, e quando você vê um vídeo assim, comprova tudo aquilo que estamos aprendendo através da palavra, porque a palavra nos ensina isso. A palavra diz, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Mas infelizmente, muitos adultos estão ensinando o pior caminho, o caminho errado, o caminho do pecado, e somos como, é como o tema, você está numa vitrine. Se você não é pai, se você não é mãe, você está numa vitrine. Estamos numa vitrine o tempo todo, seja no altar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, por onde você passar. Estamos numa vitrine. E o que estamos ensinando? O que estamos, por onde passamos? Onde estamos passando? O que estamos ensinando ao próximo, às pessoas? O que estamos ensinando aos nossos filhos? O que estamos ensinando aos nossos familiares? Então, precisamos pensar a respeito disso. Aqui, é uma forma clara de mostrar que o que você faz hoje, como pai, como mãe, vai refletir. E amanhã, os seus filhos estarão repetindo a mesma história, o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Então, precisamos, todos os dias, colocar força. Uma força para mudar, para ser diferente. Lembra do que a palavra que a bispa trouxe no domingo, que os líderes estão batendo muito sobre essa palavra? Ordem simples. Precisamos seguir as ordens simples que o Senhor está nos direcionando e está nos dando. Então, vamos lá. Chegamos, então, ao final do último capítulo do livro. Nele, vimos que as conversas com os nossos filhos são as armas mais poderosas que temos para usar nessa grande batalha espiritual. Que pode levá-los a Jesus Cristo. As conversas do dia a dia, conversas cotidianas, é uma ferramenta fundamental que vai conduzir os nossos filhos ao Senhor. Essas conversas regulares moldam as atitudes e o comportamento deles. Seus filhos não aprendem apenas com o que fala para eles, mas com o que ouvem você falar para os outros também. Assim como a sua conversa cotidiana, despretensiosa e casual com seus filhos o influencia, O mesmo tipo de conversa despretensiosa e casual que você tem com o seu cônjuge, Também com as outras pessoas. Ou seja, a nossa vida, o nosso dia a dia. Os nossos filhos, eles estão aprendendo com a maneira que estamos lidando com eles, conversando com eles. E eles também estão aprendendo, analisando, observando a maneira que estamos falando com o nosso marido, com a nossa esposa. Eles estão observando qual é a maneira. Como a mamãe está comunicando com o papai? Como o papai está se comunicando com a mamãe? Como a mamãe se comunica comigo? Como o meu pai se comunica comigo? É tudo, tudo está sendo observado. Assim como a sua conversa cotidiana está influenciando, o mesmo tipo de conversa também está aí. Então, eu já vi situações, na minha própria, quando eu era menina, né? Eu vi a minha mãe falando bem de uma tia perto dela. Mas quando se afastava, a minha mãe apresentava um outro tipo de tia. E isso é comum, infelizmente. Com a família ali, quando está toda a família, você tem um modo de agir, você tem um comportamento. Mas quando você sai daquele ambiente e vai para a sua casa, você tem um outro comportamento e os seus filhos começam a ouvir. Que você está falando da avó, do tio, da tia. Então, entra em conflito. E aí a criança se pergunta, com quem eu vou ficar? Com a minha mãe que estava sendo super generosa ali? Ou com a minha mãe que está falando mal? Então, isso é um conflito que se você não entender e acreditar que os seus filhos estão analisando tudo que você está falando, você vai ter sérios problemas lá na frente. Porque sem que você perceba, você está criando uma dupla personalidade. E aí o seu filho começa a ter essas reações dentro de casa. Com um ele age de um jeito, com outro ele age de outro jeito. E aí você entra para corrigir, quando na verdade você tem que se corrigir. Porque a criança, ela aprende com exemplos. Lembre-se dos temas dos capítulos anteriores do livro. O quanto você valoriza o evangelho como parte da sua conversa com aqueles ao seu redor. Que tipo de ouvinte você é? Você utiliza palavras agradáveis nas conversas com os outros? Quando as pessoas os ferem, quando alguém te fere, você reage de maneira pecaminosa ou piedosa? Lembre-se de que o foco de Deuteronômio 6 era que Israel se aproximasse de Deus e que tivesse os mandamentos dele gravados em seu coração. Olha o que diz então em Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a quem? A seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Conversas do cotidiano. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Com esse pano de fundo, vamos considerar então duas áreas importantes nessa parte, você está na vitrine. Primeira parte, conversa entre marido e mulher. Vamos lá. E a segunda parte, linguagem ofensiva. Essas são áreas importantes, pois revelam em suas conversas os padrões de comportamento, do comportamento do seu coração. Maus hábitos nessas áreas afetarão seus filhos. Quer você esteja ciente ou não. Então vamos começar pela primeira parte. Conversa entre marido e mulher. Aí o parafuso vai apertar, viu? Eu já vou avisando que o parafuso vai apertar. Como conversar com o seu marido, com a sua esposa na frente de seus filhos? Como que você conversa? Você o ridiculariza? Você reclama do seu parceiro, da sua parceira? Vocês trocam insultos? Seus filhos escutam vocês discutindo incessantemente? Vocês vivem irritados um com o outro? Ou vocês lidam com o conflito apenas se ignorando mutuamente? Como você fala sobre o seu marido, sobre a sua esposa para as outras pessoas? A forma de falar de seu parceiro, de sua parceira, é um modelo de instrução para os seus filhos. Suas conversas são poderosas influências, tanto para o bem quanto para o mal. Comentários que faz do seu parceiro, da sua parceira, na frente de seus filhos, dizem muito sobre o seu casamento. Ou seja, qual é a imagem que os meus filhos estão tendo de um casamento? Eu sou aquele tipo de mulher que quando o meu marido é duro, me corrige, tem ali uma discussão. Eu sou aquele tipo de esposa, de mãe, de mulher que fica irritada com aquela situação e vai lá e desconta nos filhos. Ah, o seu pai não presta, o seu pai me irrita, o seu pai é um chato, o seu pai só sabe reclamar. Ou você é o tipo de marido que tudo que a sua esposa está fazendo, você lança nos seus filhos. Está vendo? A sua mãe é uma burra, não presta atenção, não sabe fazer uma conta. A sua mãe é uma chata, ah, uma mulher irritante, nossa, ela é irritante, ela fala demais, ela enche o saco, ela não deixa eu quieto. Qual é a mensagem que você está passando? Que tipo de casamento você está ensinando aos seus filhos? Se você frequentemente fala do seu casamento como se fosse algo doloroso, arriscado, desastroso, ou como se fosse uma provação, esse aí é algo que muitos casais infelizmente usam, nossa, casamento é uma provação. Eu estou passando por uma provação no meu casamento. Então, se você usa como se fosse uma provação, você está ensinando para o seu filho, olha o que você está ensinando. Você está ensinando para o seu filho o que realmente pensa sobre casamento de modo geral. É além disso, você está exibindo uma perspectiva de casamento contrária à de Deus. Pensando pelo lado positivo, esse foi o lado negativo. Pensando para o lado positivo, as crianças também copiam o seu comportamento bom e amoroso. Filhos cujos pais são pacientes e bondosos um com o outro, tendem a externa paciência e bondade. Quando pais e mães amam passar tempo conversando com eles, são melhores amigos que compartilham tudo, os seus filhos aprendem com esse relacionamento e refletem a segurança e a alegria de um casamento feliz. Ou seja, se você tem esse hábito aí na sua casa, de brigar com seu marido, a gente sempre orienta isso. Se tiver que conversar, se tiver que discutir, brigar, resolver algo, faça isso longe dos filhos. A única memória que os nossos filhos têm que ter do nosso casamento é uma memória de bons momentos. É o pai sendo gentil com a mãe, a mãe sendo gentil com o pai, educação, amor, carinho, conversas. Essa é a única memória que temos que criar nos nossos filhos. Situações à parte, discussões, brigas, deixa isso para ser resolvido em um outro ambiente, em um outro lugar. Porque é como você, é como eu acabei de falar para você. De forma negativa, se você tem esse hábito de brigar, de discutir na frente dos seus filhos, você está mostrando que não vale a pena casar, que casamento traz problemas, é só briga, contenda, confusão, é só desgraça. Mas se você vive aí um casamento, com palavras, usando as palavras certas, amoroso, você está ensinando para essa criança, vale a pena ter um casamento, vale a pena buscar uma mulher de Deus, um homem de Deus, orar sobre isso. Entenda que as crianças, elas nascem como uma folha em branco, elas não sabem de nada. Você que vai moldando, você que vai escrevendo quem ela vai ser, qual caminho ela vai seguir, qual comportamento, é você que direciona, é você que vai modelando ela, por isso que a Bíblia diz, ensine a criança o caminho, e o caminho é Jesus. Infelizmente, muitos pais estão ensinando o caminho totalmente contrário da palavra de Deus. Eu já, infelizmente, eu já atendi muitas crianças, teve um domingo, acho que no ano passado, eu tinha uma criança, num domingo, ele chegou, e a tia estava dando aula na sala ali na escolinha, a tia percebeu que ele estava triste. Aí eu peguei, a tia me chamou, falou, olha, conversa com ele, porque eu acho que aconteceu algo na casa dele, entre os pais, e ele não está bem. Chamei ele para conversar, falei, meu amor, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está desse jeito? Ah, tia, porque antes de vir para o culto agora, aconteceu uma situação entre os meus pais, eles brigaram, e foi uma situação chata, e aí ele deu detalhes daquela discussão, que são coisas desagradáveis, que eu não posso nem falar aqui. E aí eles, depois de toda aquela discussão, o pai veio para o culto e trouxe ele. Aí, quando você se depara com uma situação dessa, você fica se perguntando como líder, como autoridade, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar essa criança? Como eu posso mostrar para ela que casamento não é isso? Isso que aconteceu entre os pais dele, foi um desequilíbrio, foi uma opressão, foi um desequilíbrio, e o pai e a mãe entraram na carne. Como eu posso apresentar para essa criança que existe casamento saudável, existe casamento onde se tem respeito, conversa, união, sabedoria, bondade, amor. Quem apresenta aos filhos que tipo de casamento são os pais? É que nem paladar, né? É interessante quando você pega algumas crianças, que aqui de domingo tem a refeição para as crianças, e sempre a gente coloca frutas, legumes, e sempre tem aquelas crianças, eu não gosto. Então, explica para mim, por que você não gosta? Ah, eu não gosto. Mas você já aprovou? Não, nunca provei. Muitas crianças, elas estão negando coisas que são fundamentais para a vida dela, importantes para a vida dela, para a saúde dela, porque o pai ou a mãe não gosta de algo e transmite o mesmo paladar. Já vimos muito isso aqui dentro da igreja. A mãe não come uma certa comida, não come frutas, não come legumes. Quando você olha, a criança que acabou de entrar na fase de adaptação para comer, ela está comendo igualzinho a mãe. Porque além da mãe não gostar, a mãe acredita que o filho também não vai gostar. Então, ela acaba não fazendo, ela acaba não preparando. Ela impede a criança de provar. E aí, essa criança já cresce com essa mentalidade. Eu não gosto. E isso você pode abrir para várias áreas aí, na vida dos seus filhos. O que os seus filhos não gostam, que na verdade é você que não gosta? Eu já escutei crianças dizendo, eu não quero casar. Meu amor, como assim você não quer casar? Você tem que construir uma família. Não, eu não quero casar. Eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero ter família. Eu quero viver sozinha. Mas por que você está falando isso? Não, eu não quero. Porque eu vivo, eu vejo meu pai toda hora batendo na minha mãe. Eu vejo briga dentro de casa. Para que eu quero casar? Não, eu não quero ter filho, tia. Não, por que você não quer ter filho? Não, por que eu vou ter filho? Para ser como os meus pais? Para ensinar o meu filho tudo o que os meus pais me ensinaram? Não, eu não quero. E aí, nesse meio do caminho, vamos perdendo tudo o que o Senhor nos direcionou. Casem-se e formem famílias. Ou seja, a mensagem não está sendo passada. Tudo o que o Senhor nos direciona como pais, não está sendo passado para os filhos. Olha só esses dois pontos. Ouça o que você fala. Ouça o que você diz à sua família. Primeiro ponto. Ouça o que você fala. Avalie o que está ocupando o seu coração. O que você diz a si mesmo em seu coração? Aquelas palavras que ninguém mais escuta de você, além de Deus. Palavras escondidas que se mostram em conversas cotidianas. Ouça o que você diz à sua família. Por quê? Você sabia que temos que prestar atenção no que estamos dizendo à nossa família? Seja você mãe ou pai, você precisa prestar atenção no que você está dizendo. Dizendo para os seus filhos, dizendo para a sua família, dizendo para o seu marido, para a sua esposa. Você precisa prestar atenção no que você está dizendo. Por quê? Porque os temas bíblicos que abordamos devem ser trabalhados em nossa própria vida. Ou seja, eu preciso agradar ao Senhor. E se desejar agradar a Deus com as suas conversas cotidianas, você não pode ensinar o que você não tem. Ou seja, quando ninguém está me vendo, quando eu estou lá na minha casa, não tem ninguém dentro de casa. Que tipo de pensamento eu tenho? O que eu estou conversando sozinha? Porque você não pode ensinar o que você não tem. Como eu posso ensinar uma pessoa a vencer? Como eu posso ensinar o meu filho parar de mentir, parar de enganar? Se no oculto eu estou mentindo, eu estou enganando. Não tem como. Não tem como você ensinar o que você não tem. Não tem como você praticar esse versículo da Bíblia. Ensine a criança o caminho que deve andar. Não tem como você ensinar este caminho se você não andou por este caminho. Não tem como você ensinar sobre Jesus se você não tem um relacionamento com Jesus. Não tem como você ensinar os seus filhos a serem verdadeiros se você é um mentiroso. Não tem como ensinar os seus filhos a serem homens que respeitam as mulheres, que são gentis, que são valentes. Se você não é gentil, educado, se você não é valente dentro da sua casa, se você não é um provedor dentro da sua casa. Não tem como. Não tem como você ensinar o que você não tem. Você só ensina aquilo que você tem. O que eu tenho? Tem muitos homens que são viciados na pornografia, na imoralidade, no pecado. E isso eles sabem ensinar aos filhos. Tem muitas mães que são manipuladoras, orgulhosas, arrogantes, invejosas, maldosas. E isso elas sabem ensinar às suas filhas. Precisamos pensar sobre isso. Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente eu aprendi a palavra? Porque você só ensina aquilo que você tem. Então, o que você tem? O que você pratica aí como autoridade, como homem, mulher de Deus? O que você está praticando no oculto? O que ninguém está vendo? Isso é o que você acredita. Isso é o que você tem. Então, você precisa pensar a respeito disso. Isso é muito importante. Você precisa ser capaz de ouvir o que fala. Se você tem dificuldade em se ouvir, peça ajuda ao seu companheiro, à sua companheira, que lhe diga o que tem falado. Sei que pode parecer um pedido um tanto quanto arriscado e talvez receba respostas dolorosas. Isso é difícil você pedir, chegar no seu marido e falar assim, responde uma pergunta. O que eu falo? Como eu falo? Está certo? Tenho que mudar? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir sobre ela. Isso não pode ser uma dificuldade. Você precisa aprender a ser humilde e a ouvir o que as pessoas pensam ao seu respeito. Talvez você receba uma resposta dolorosa do seu parceiro, da sua parceira, mas é um pedido que você precisa fazer. Você deve se tornar consciente do seu exemplo nessa área. Então, responde essas perguntas para você. Que tipo de modelo você é? Seus filhos anseiam pelo seu casamento? Eles querem um casamento como o seu? Eu vou deixar essas duas perguntas, na verdade três. Eu vou repetir, você anota. E eu quero que você pergunte isso aos seus filhos. E não tenha medo. Lembra daquele exercício que eu dei? Que era para perguntar para os filhos se você tem magoado eles? Teve uma mãe que no mesmo dia, à noite, no culto das 19h30, ela veio falar comigo. E ela até se emocionou. Ela falou assim, que há muito tempo ela teve um comportamento, uma atitude com a filha dela. E no dia que eu falei para ela fazer essa pergunta, ela falou que foi algo muito difícil para ela. Mas ela pegou a menina, acho que ela deve ter uns seis, sete anos. E perguntou, a mamãe te ofendeu em algo? O que a mamãe fez para você que até hoje você não me perdoou? A menina contou algo do passado, mas bem do passado. E a mãe tinha consciência daquele erro. E ali a ficha dela caiu. Mas ela disse, pastora, foi muito difícil eu fazer essa pergunta para ela. Mas porém foi libertador, porque eu pude entender qual era a dor dela em relação àquela situação. Então tem perguntas que nós não queremos fazer aos nossos filhos, com medo da resposta. Mas você não pode ter esse medo. Você precisa saber o que os seus filhos pensam ao seu respeito. Você precisa saber o que o seu marido pensa ao seu respeito. Você precisa saber o que a sua esposa pensa ao seu respeito. E isso você não tem que ver a resposta como um ataque, como uma ofensa, mas como uma ajuda. Então eu sou assim? Então eu vou mudar. Então anota essas perguntas que você vai fazer para os seus filhos, e depois eu quero saber que tipo de modelo eu sou. Os meus filhos anseiam pelo meu casamento? Terceira. Eles querem um casamento como o meu? Então você vai fazer essa pergunta para os seus filhos. E não tenha medo da resposta. Lembre-se de que aquilo que comunica seus filhos em suas conversas informais é um dos instrumentos de ensino mais poderosos sobre o casamento. O casamento, olha esse estudo aqui de um livro que chama Índice dos Principais Indicadores Culturais. Teve um livro que diz assim, que o casamento, o casamento de modo geral entrou em crise no século XXI. Nesse livro foi revelado que em 2001, presta atenção que em 2001, a cada 100 casamentos, 40 acabaram em divórcio. E que em 1960, ocorriam 16 divórcios para cada 100 casamentos. Hoje, entre 2022 e 2023, isso aí provavelmente deve ter aumentado. Na época da pandemia, o que mais a gente escutava era casamentos, era divórcio, 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 divórcio. Muitos de vocês passaram pela experiência. Então, eu tenho aqui também mães solteiras, pais solteiros, pessoas que sofreram um divórcio. Essa palavra também é para você. É essencial que em suas conversas regulares reflitam a perspectiva de Deus sobre o casamento. E não a do mundo ou a sua própria visão sobre esse assunto, caso ela não esteja alinhada com a visão de Deus. Quando o divórcio for, quando o divórcio for parte do seu histórico familiar, então, presta atenção. Se você tem aí um histórico na sua vida de divórcio, ou na sua família, suas conversas do dia a dia sobre esse assunto, devem refletir o poder da cura de Deus. E seu foco deve servir-lhe agora. E não voltar a sua mente para os problemas do passado, desse passado conturbado que você viveu. Este é o momento de se lembrar de que em Efésios 4,29, diz que você deve falar apenas o que for útil e para edificar aqueles que escutam. Se você foi divorciado ou se você é divorciado, sua família escuta o quê? Do seu antigo parceiro, da sua antiga parceira. É a causa de todos os seus problemas, será? Ou a sua conversa é cheia de raiva, de amargura em relação ao seu ex? É isso o que comunica seus filhos? Deus é um Deus que traz esperança. Ele é doador de todo o bem. Não existe, não deixe que um casamento que não deu certo, traga danos para as suas conversas cotidianas de hoje. Seu lar faz parte desse crescente número de famílias mistas. Seu foco e suas conversas regulares devem se voltar para aquilo que Deus quer de você agora e não para o seu problema do passado. Então, falando um pouco de divórcio, pais que se divorciaram. Eu já falei sobre isso. Num divórcio, quando eu era menino, meus pais traíam a minha mãe, várias situações. E teve um momento que a minha mãe não aguentou mais e se divorciou do meu pai. Eu era muito pequenininha, eu acho que eu deveria ter uns 4, 5 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Do dia, do lugar, as brigas, a cena da minha mãe indo embora com a mala, o meu pai chorando. Eu lembro de tudo. Está aqui na minha memória. Num divórcio, e pode ser que eu pergunte isso para o meu pai e a minha mãe, eles nem sabem disso, eles nem lembram disso, mas eu lembro. Porque num divórcio, ambos, homem e mulher, eles vão seguir a vida deles. Eles podem um atacar o outro, processar, pode virar uma bagunça. Mas chega um tempo que ambos se decidem, arrumam uma parceira, arrumam um parceiro, seguem. Só tem uma pessoa no divórcio que não vai seguir e vai ter muitas dificuldades pela frente. Os filhos. Os filhos ficam naquele ponto. E se você já é adulto e você veio de um lar onde teve divórcio, você sabe do que eu estou falando. O divórcio causa feridas grandes. O divórcio causa nos filhos a culpa, o medo, a insegurança. É só você imaginar uma criança. Ela olhando e agora com quem eu vou ficar? Com meu pai ou com a minha mãe? Eu amo meu pai. Não, mas eu amo a minha mãe e agora com quem eu vou ficar? Eu sou o culpado disso? Eles estão brigando por minha causa. Culpa, condenação, dores, tristeza, solidão, angústia. E, infelizmente, muitas crianças e adolescentes nesse ponto, ali mesmo eles decidem eu nunca vou casar. E aí, o que acontece? Você impede o plano perfeito de Deus. Casem-se e multipliquem-se. Aí você desconstrói tudo aquilo que Deus tinha para cada um de nós. A bispa falou no culto de domingo e isso me chamou muita atenção. Não existe apenas um futuro. Dois. Um bom e um ruim. Não. Existem vários futuros. Mas existe um futuro que é o correto, é o certo. E precisamos encontrar esse futuro. Por isso, quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você tem que pensar muito bem que tipo de escolha você vai fazer todos os dias. Porque as escolhas que eu faço como pai, como mãe, como homem, como mulher, vão cair sobre a vida dos meus filhos. E no divórcio, a dor é grande. A culpa. Semana passada, eu atendi uma moça que ela estava, é uma adolescente, ela estava num conflito assim, violento. Ela teve uma situação com a família ali e ela perdeu o controle, ela fez o que ela não deveria e eu falei isso para ela, você precisa honrar seu pai, sua mãe, você precisa parar de agir assim. E ela disse com os olhos cheios de lágrimas, tia, eu não aguento mais, eu estou sufocada com isso. Eu me sinto culpada pelo divórcio dos meus pais. E aí eu fiz essa pergunta para ela, por que você se sente culpada? Tia, quando eu vou na casa do meu pai, o meu pai lança essa culpa sobre mim, que eu fui a culpada. Ele fala que eu não faço nada direito, que eu sou burra, que eu não presto atenção, ele diz coisas horríveis ao meu respeito. E que toda situação que está acontecendo foi minha culpa. quando eu estou com a minha mãe, a minha mãe lança todas as frustrações dela em cima de mim e todas as obrigações em cima de mim. Por isso que eu me sinto culpada. Eu olhei para ela e disse assim, pois bem, eles podem estar dizendo isso ao seu respeito, mas você não é culpada. Os seus pais são egoístas, eles querem achar um culpado, um culpado porque a minha vida financeira não está indo, um culpado por meu casamento não está dando certo. Eles querem achar um culpado, eles acharam, acharam você. Só que você não é culpada. Você não é culpada. Ponto. Então, essa história tem que fazer você pensar. Será que até hoje você pode ter 20, 40, 50, 60 anos? Será que até hoje você não está carregando uma culpa que os seus pais lançaram sobre você que você acreditou e que você carrega isso até hoje? Porque os nossos pais, eles dão aquilo que eles receberam. Infelizmente, eles não receberam aquilo que estamos recebendo hoje neste culto. E quantas coisas nos foram, eles jogaram em nós? Quantos traumas os nossos pais jogaram em nós? Quantos medos os nossos pais jogaram em nós? Quantas dores? E eu conheço pessoas, homens e mulheres que até hoje, até hoje, são carentes. Quando eu vejo uma moça, olha ela está com um, olha ela está com o outro, olha ela está com o outro, ela fala assim, minha filha, para com isso. Não, é porque, é porque eu preciso preencher, preencher o quê? É que eu sou carente, tia, eu sou carente, tia, eu preciso suprir essa carência. Epa, para, você precisa suprir essa carência em Deus. Por que essa carência? Não, porque eu não tive pai, eu não tive pai, eu não tive pai. Epa, para. Aí você cresce com medo de casar, com medo de ter filhos, você cresce com medo da vida, você cresce com medo das pessoas. Quantos que têm dificuldade em falar em público? Quantas pessoas que têm dificuldade de falar no microfone, falar em público, eu tinha essa dificuldade? Porque às vezes numa apresentação de escola, você foi lá, fez uma apresentação, e aí teve uma abençoadinha, abençoadinha que brilhou lá na apresentação, e os seus pais lá na cadeira olhando para você assim, ó. E aquilo não ajuda, aquilo não ajudou, mas te trouxe mais insegurança. e se você é esse tipo de pai que faz isso, você está errado, você precisa se alegrar com os seus filhos nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas tem muitos pais que quando os filhos não fazem aquilo que agrada a eles, a casa cai. Quando na verdade o nosso papel como pai, como mãe, é preparar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos agradar a Deus, não a nós. E aí quando tem um monte de criança e o seu filho faz tudo o contrário do que ele foi ensinado para fazer na apresentação, você oprime, você ofende, você perturba, você fica lá na plateia, foi, foi menino, dança logo. Você acha que você está ajudando, você não está ajudando, você está criando mais insegurança. Aí, ele vai crescer, eu oro, eu profetizo que os meus filhos eles estarão no altar do Senhor pregando a palavra, cantando, tocando, louvando. Aí você fala assim, querido, vai lá cantar na igreja? Não, não vou. Não, porque não vai? Não, não quero. Porque você, sem que você percebesse, você colocou a insegurança no coração dele. Então, quantas coisas que você está exigindo dos seus filhos que você foi o culpado, você foi a culpada. Quantas coisas que os nossos pais colocaram em nós. Tem pais aqui que já faleceram, mas você está aqui e você precisa perdoar, seguir e aprender e ensinar outras pessoas. Hoje, quando você olha para uma criança, na verdade, hoje, eu lido com bastante criança, no domingo agora, chegou a ter na escolinha 113, quase, depois chegou mais algumas, mas em média, 113 crianças. Quando você olha hoje para as crianças, eu confesso para você, eu oro a Deus, para Deus me ajudar, porque hoje, você olha para uma criança, você vê crianças inseguras, crianças que estão com medo, crianças que estão, são mal criadas, crianças que lançam palavrões, crianças que não sabem respeitar, honrar, crianças que não sabem, não sabem nada sobre disciplina, crianças inseguras, crianças carentes. E onde está o culpado? O culpado são os pais. Os pais são os culpados. Os nossos pais foram os culpados dos nossos erros e acertos também. Porém, quando eu recebo Jesus na minha vida, eu olho, eu te perdoo, você não sabia, você só deu o que você tinha. Então, eu vou agora desconstruir tudo isso e eu vou construir o que é certo em Deus. E ponto. Então, agora eu construo a minha vida em Deus. Então, o que será que aí, falando agora com você que é adulto, homem e mulher, o que será que até hoje você tem, talvez você tenha um comportamento e até hoje você não parou para analisar de onde vem esse comportamento? Por que eu sou, eu tenho esse trauma? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu falo dessa maneira? Por que eu tenho essa atitude? Quando eu cheguei na igreja, a minha mãe, ela tinha um hábito de falar palavrão, caiu uma panela, lá vai um palavrão. Qualquer coisa era um palavrão. Quando eu cheguei na igreja, eu era por volta de 14 para 15 anos de idade, sangue de Jesus tem poder. E para tirar aquilo? E para esquecer aquilo? muitas vezes alguma situação na igreja? Epa, não posso, porque eu ouvi. Você aprende ouvindo, vendo. Então, quando você é criança, tudo que você está vendo aí, tudo que você viu que seus pais fizeram, isso de uma certa maneira caiu sobre você. Que nem teve uma mulher que eu atendi, e ela não tinha pensado nisso. E nesse dia foi muito interessante que ela abriu o olho assim, eu nunca tinha pensado nisso. Ela vem de um histórico familiar de divórcio. Aí um dia falando com ela, eu falei assim, de onde começou o divórcio na história da sua família? Porque ela me contou que ela foi divorciada, acho que duas vezes, a mãe foi, não se lembra agora se é a mãe, mas a tia, a prima, os parentes, tudo divorciado, as mulheres são divorciadas da família dela. E aí eu fiquei curiosa, mas de onde saiu isso? Aí ela tentou buscar uma história de uma, falou assim, olha, alguém, ou sua bisavó, sua tataravó, alguém bem distante, abriu uma porta que ninguém fechou até hoje. Aí eu falei assim para ela, conta para mim quantas mulheres são divorciadas na sua família inteira. Eu só vi o dedinho dela mexendo, e na hora que ela chegou, ela falou assim, pastora do céu, eu não tinha pensado nisso, porque é um padrão, é um padrão que se repetiu. Muitas vezes, não era para ter acontecido o divórcio, mas de uma forma inconsciente, lá no fundo, tinha aquele padrão, eu preciso criar uma situação para ter um divórcio, porque senão vai sair fora do padrão da minha família. Então tem coisas que a gente vai repetindo, que é um padrão dos nossos pais, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, é algo que veio deles, e que talvez até hoje você não rompeu. Várias vezes, principalmente agora nesse início de ano, eu estou analisando muitas coisas em mim, e tem comportamento que a gente fala, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui, porque isso aqui é coisa do passado. Às vezes acontece, não, peraí, isso aqui não, eu tenho que agir dessa maneira. Então aí você vai rompendo e você vai ajustando. Pais, estamos numa vitrine. Você que não é pai, você que não é mãe, você está numa vitrine. Todos nós estamos numa vitrine. e o que estamos ensinando para as pessoas? O que estamos mostrando para as pessoas? O que elas estão aprendendo? Estão aprendendo acerca da palavra de Deus? Ou acerca do mundo? Voltando aqui. Pais, ouçam o que vocês falam, pois os seus filhos os escutam. E o que é que eles ouvem? Se as coisas estão difíceis com o seu marido, com a sua esposa, suas conversas refletirão essa realidade. Ambos devem entender a mensagem poderosa que estão comunicando aos seus filhos. Ouçam aquilo que estão falando. É necessário coragem. Se as suas conversas não são normalmente graciosas ou edificantes por uma questão de honrar a Deus e pelo bem-estar dos seus filhos, você precisa mudar isso. Ponto. Se você tem conversas que não estão agradando ao Senhor dentro da sua casa, você precisa mudar isso. Lembra da ordem simples que estamos falando durante essa semana? O Senhor está dando ordens simples. Simples. Tire a sandália. Ajude os seus filhos. Diga, declare coisas poderosas. Ordens simples. É como o Bispo Anderson falou ontem no culto das sete da manhã. O Senhor não está falando para a gente pegar um barco, atravessar o oceano, ir para a África, subir ou ir para um lugar, subir a montanha. Ele não está pedindo nada difícil. Ele não está pedindo para você pegar o seu filho, trazer aqui no altar e matar ele no altar como ele fez com Abraão. Ele não está pedindo isso. O Senhor está dando ordens simples e precisamos ser obediente a essas ordens simples. É como mudar suas conversas. Aí você pergunta, e como mudar minhas conversas do cotidiano? Essa mudança acontecerá assim como todas as outras mudanças bíblicas. por meio do arrependimento e da fé. Eu falo isso, eu já ensinei muitas coisas para você aqui no altar. E tem momentos que você está indo bem, de repente você dá aquela escorração, você fala uma coisa para os seus filhos, você errou. Aí tem muitos que desistem, ah não, não deu certo, parou. Mas outros tem que se levantar, não, eu me levanto, eu errei aqui, mas eu mudo, me levanto. Isso é arrependimento e precisa ter fé. Hoje para você ensinar uma criança, para você educar uma criança, para você ensinar para você ensinar uma criança os princípios e valores do reino, você precisa ter muita fé. Precisa ter fé. O que significa arrependimento? Significa que você virará as costas para os seus pensamentos, para as práticas do passado e se voltará para o caminho, para os caminhos de Deus. Isso significa arrependimento. Então arrependimento é eu deixar o passado, deixar de pensar coisas do passado, agora eu olho para Cristo e eu vou trilhar esse caminho com Cristo. O que significa fé? Obedecer as instruções de Deus em seu falar, mesmo quando isso dói. Utilize seu tempo de oração para aclamar a Ele e pedir ajuda. Felizmente Deus dá instruções específicas sobre como devem ser as nossas conversas com os nossos filhos, com as pessoas, o Senhor nos ajuda. Aplique os princípios que você tem aprendido em Efésios 4, 29, que diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mais apenas a que for o quê? Útil. Para fazer o quê? Destruir? Não. Palavra tem que sair da nossa boca, palavras que são útil e para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, quando tem um adolescente, uma criança, tem um comportamento ruim, faz uma escolha ruim, eu preciso ter sabedoria para corrigir, eu preciso corrigir como a palavra do Senhor diz, eu preciso usar palavras útil e eu preciso andar conforme a necessidade, fazer como Deus está me direcionando. Porque o que acontece? Eu falando da maneira certa, eu agindo da maneira certa, com sabedoria, o Senhor vai conceder graça àquela pessoa que está ouvindo. Ou seja, aquela pessoa que está ouvindo, ela vai prestar atenção no que você está dizendo. Alguém aqui já conseguiu aprender no grito? Você já conseguiu aprender algo no grito? Alguém gritando com você? Ninguém consegue aprender no grito. A única maneira que conseguimos aprender é quando alguém usa palavras claras, com tranquilidade, ensina com tranquilidade, com paciência, essa única maneira de aprender. Ninguém aprende nada no grito, mas com uma boa conversa aprendemos. Você se lembrará de que olhamos para este versículo detalhadamente no capítulo 7, segue um resumo para ajudá-lo. Então, eu vou fazer um resumo do capítulo 7 para ajudar nessa ficção. O primeiro ponto, Paulo diz que nenhuma palavra ou conversa torpe deve sair da sua boca. O que é linguagem torpe? Então, o que é linguagem torpe? Bem, pode ser muitas coisas, mas nesse versículo significa falar coisas que não sejam edificantes para o outro. Então, palavra torpe é você usar uma palavra que não vai edificar, mas vai destruir. e tem muitas pessoas que usam palavras que destroem, que não edificam. Essas 29 palavras estão entre as mais desafiadoras das escrituras. O Espírito Santo está ensinando que palavras ditas sem levar em consideração o que é bom para o ouvinte são impuras ou conforme vimos podres. Quando você desabafa e expõe seu marido e a sua esposa, suas palavras são torpes. Ou seja, papai e mamãe, se vocês ficam brigando entre si aí em casa, vocês estão sendo tolos e estão usando palavras torpes. Quando sente pena de si mesmo por causa da maneira errada que o seu parceiro ou sua parceira o tem tratado ou tem se portado, suas palavras também são torpes. Quando não pensa no impacto que suas palavras terão em seus filhos, elas também são palavras torpes. Voltando, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Você acha, quem está ganhando, quando você reclama do seu marido para o seu filho, quando você reclama da sua esposa para o seu filho, realmente, quem está ganhando com isso? qual é o prazer que você tem em fazer isso? O seu prazer é destruir o futuro dos seus filhos? Você quer que o seu filho case com uma mulher igual a sua? Para que ele possa reclamar dela para os filhos dele igual você faz? Você espera que a sua filha case com um marido igual o seu? Porque aí vai ser legal, ela vai discutir com ele, os ver e vai ser assim. Não adianta você ficar orando quebrando maldição hereditária sendo que você não está fazendo o básico em construir o futuro dos seus filhos e o futuro começa agora. É esse bebezinho que está aprendendo a engatinhar, o futuro começa aí. Aí você fica, eu quebro a maldição hereditária da vida dos meus filhos, eu quebro que eles não vão ter um casamento como o meu, eles não vão casar, eles não vão ter essa vida que eu tenho. Ok, você tem que orar sobre isso, mas ore em silêncio no seu quarto, ore para Deus. Infelizmente muitos pais estão orando para os próprios filhos, estão murmurando, reclamando da vida para os próprios filhos. Quantos pais que estão dentro da igreja e os filhos estão do lado olhando o pai, eu creio Senhor, eu creio vale de ossos secos da minha vida, a montanha, eu creio que tudo vai se aplainar, eu creio que vai brotar, riacho nessa terra, eu creio Senhor, eu creio, eu creio no meu casamento, eu creio, aí está o filho lá só vendo a mãe na igreja, nossa minha mãe está fervorosa hoje, sai ali no estacionamento, recebe uma notícia, o marido fala uma coisa que já começa a briga, discussão, chega em casa, olha assistência, não tem muita comida, meu Deus, está vendo, está vendo, você não trabalha, aí grita com o marido, você tem que trabalhar, aí o marido grita com a esposa, você fica gastando seu dinheiro, aí vira aquela briga, está certo isso, faz sentido isso, eu já preguei sobre isso, tem muitas pessoas que elas realizam a oração aqui na igreja, chega aqui no corredor, elas cancelam a oração que elas realizaram, elas cancelam, porque fé é crer naquilo que eu não estou vendo, meu Deus, a palavra é clara, fé é eu crer naquilo que eu não estou vendo, não está escrito fé é você crer naquilo que você está vendo, fé é crer naquilo que eu não estou vendo, aí você está aqui, daqui a pouco a gente vai clamar, está aí os seus sonhos, tudo o que você pediu aí, se materializou, você está vendo, já se realizou aí na sua vida, você está vendo, tenho certeza que a maioria ainda não, não se realizou ainda, vai se realizar, amém, vai se realizar, mas você precisa ter fé, será que o que você escreveu aí, você tem fé que vai se realizar, aí você vai clamar daqui a pouco comigo, o braço vai doer, e vai, e vem, e vai, e vem, todos os movimentos, é uma academia, aí você orou, a sua oração está a caminho lá do céu, chega ali, abriu a porta, acabou o culto, nossa, que vida difícil, nossa, ai, estou com fome, eu vou ali, abre a carteira, não tem dinheiro, nossa, que miséria, aí você está orando para o seu filho, Deus abençoa, que ele venha ser obediente, chega ali, ele te desobedece, está vendo, porque eu estou orando, porque eu estou orando e está piorando, ele está ficando mais desobediente, fé é você crer naquilo que você não está vendo, então tem muitas pessoas que estão cancelando a própria oração, o diabo nem está fazendo esforço para cancelar, ela mesmo cancela, quantos pais que estão orando, orando, buscando, clamando pelos filhos, e lá dentro de casa, no dia a dia, os próprios pais estão cancelando a oração através das atitudes, das palavras, do comportamento, da maneira que trata a esposa, da maneira que trata o marido, você acha mesmo, olha, a Bíspia fala muito isso em casa com a gente, tome cuidado, seja uma pessoa, a mesma do altar e a mesma em casa, porque uma das maiores destruição de filhos de pastores é essa, os pais atuam no altar como se fosse um show, mas lá dentro de casa, eles são piores do que os ímpios, e aí você acha mesmo que os filhos vão querer ter a mesma vida, crer em Deus, ter a mesma fé, não vai, por que eu vou buscar Deus se nada muda, por que eu vou buscar Deus se meu pai fala palavrão, meu pai bebe, meu pai fuma, para que eu vou buscar Deus se a mãe vive xingando meu pai, para que eu vou fazer isso? Tem muitos pais que estão criando ateus dentro de casa, temos que orar pelos nossos filhos, temos que declarar na vida deles, temos que buscar por eles, temos que interceder por eles, temos que planejar por eles, temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para eles, mas eles vão aprender, é com os nossos exemplos, é no dia a dia, e se você não entende isso, que a sua vitória está no seu dia a dia, não tem mais para onde ir, ordem simples, já foi falado para você, tenha disciplina com seus filhos, tenha um momento, coma com seus filhos, uma refeição, ore em família, faça um culto em família, louve ao Senhor, declare, tenha tempo de qualidade com seus filhos, aí se pergunta, está fazendo? Ai, não estou, está esperando o que? Está esperando o que? O segundo passo desse versículo, essa passagem ensina que você deve estar sempre preparado para conversas que agradam a Deus, deve estar pronto para responder conforme a necessidade do momento, com palavras ou conversas que edificarão a pessoa com quem estiver falando, essa única frase define o significado de conversas do dia a dia, como nenhuma outra, você deve estar pronto para responder com palavras edificantes úteis quando surgirem situações não planejadas, ou do contrário, suas conversas cotidianas serão impuras e torpes. O terceiro ponto desse versículo é, seu foco deve estar em transmitir, grava, o seu foco deve estar em transmitir ajuda, graça ao que houve, no contexto das conversas diárias a respeito do seu casamento, isso significa que você deve falar de maneira que edifique o seu parceiro, em vez de demonstrar desapontamento, mágoa, ressentimento ou autocomiseração, por essa razão é necessário que tenha clareza daquilo que está falando, tire um tempo para tratar essas questões com seu parceiro, com sua parceira e peça perdão caso esteja usando palavras impuras em suas conversas em família, ore por mudanças, peça ao seu cônjuge que o ajude a mudar, se seus filhos tivessem, tiverem idade suficiente, peça ajuda, peça-lhes que o ajudem a mudar, se disser aos seus filhos que eles devem obedecer a Deus e seguir suas instruções, mais as palavras que você dirige a seu cônjuge ou sobre ele forem impuras, seus esforços serão contraprudentes e seu relacionamento com Deus se frustrará, se suas conversas não estiverem seguindo as instruções de Deuteronômio 6, entrará em conflito com o propósito do seu Pai Celestial, Deus quer que você confie nele em todas as coisas, até mesmo em suas conversas do cotidiano. Para finalizar essa parte, a conclusão deste livro e a conclusão para você que é pai, para você que é mãe, Moisés suplicou para que Israel guardasse as palavras de Deus no coração deles, ele sabia que a palavra de Deus conduziria Israel para perto de Deus e lembrou o povo de que essas palavras eram a própria vida deles, em Deuteronômio 32, 47, Moisés sabia que se a palavra de Deus fosse falada e ensinada todos os dias para o povo, a vida fluiria abundantemente, você quer ter um lar em que flui abundantemente, escolhas as palavras certas, sabia que Israel amasse, sabia que se Israel amasse a Deus o suficiente para falar para seus filhos sobre ele, onde quer que estivesse, a nação permaneceria fiel a Deus, as palavras de Salomão captam o poder da influência dos pais que aproveitaram cada oportunidade para falar sobre Deus e seus caminhos, Salomão Davi foi um pai assim, ele tudo que ele tinha que derramar na vida de Salomão ele derramou, porque quando ele recebeu a oportunidade de fazer um pedido, ele pediu sabedoria, porque sabedoria era algo que o pai dele ensinava muito a ele, que era algo precioso e importante, os pais que fielmente seguir Deuteronômio 6 e 7 podem citar provérbios 1, 8 a 9, com confiança seus filhos, a palavra de provérbios 1, são palavras que tanto nos humilham como nos oferecem grande esperança, ouça o meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe, eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para seu pescoço, nenhum pai, tem tudo que é necessário para ser digno da promessa contida nesses versículos, mas quando os pais falam fielmente todos os dias sobre os caminhos de Deus e sobre sua santidade, o Espírito Santo usa essas oportunidades para aplicar a verdade das escrituras aos jovens ouvidos que a escutam, pais, Deus lhe deu a missão de fazê-lo conhecido em todas as áreas da vida, para seguir essa missão é preciso ter muita coragem, conforme caminha pela estrada da vida com seus filhos, é preciso que você literalmente negue a si mesmo, para falar primeiramente sobre Deus e sobre como ele vê o mundo, quando seus filhos ouvem aprende sobre Deus dessa forma, ele será vestido de honra e coroa com graça, o desafio é grande, ser pai, ser mãe é um desafio grande, mas o poder de Deus é maior ainda, o poder dele pode fazer com que as suas conversas que você tem cumpram o propósito dele, uma conversa que mostre onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, amar a Deus significa muitas coisas, porém, talvez signifique tanto a Deus que falo dele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando me deitar ou quando me levantar, isso é amar a Deus, quando eu amo a Deus, eu falo o tempo todo dele, para as pessoas, para os meus filhos, para a minha família, pegue essa palavra, descubra o que você precisa mudar, modificar dentro de você, talvez você não tenha paciência, você nervosa, e todo momento que você tiver, aproveite para ensinar os seus filhos, eu fiz uma viagem recentemente com a minha família, e tinha um lugar que tinha montanhas, e era a coisa mais linda, aquilo é muito grande, e eu aproveitei essa oportunidade para falar para os meus filhos, olha a grandeza do seu Deus, olha a grandeza do seu Criador, e meus filhos ficavam assim, eu falei, está vendo, isso foi o seu Deus que criou, foi o nosso Deus, o nosso pai, ele é dono dessa montanha, temos que contemplar a grandeza de Deus, e eles ficaram encantados com aquela grandeza, com aquela beleza, com espetáculo da natureza, porque a natureza é um grande espetáculo, e temos que mostrar todos os dias para nossos filhos, o espetáculo da glória de Deus, a grandeza de Deus, mas para isso eu preciso crer, para isso eu preciso acreditar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu só posso dar aquilo que eu tenho, em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, eu vou pedir então, para eles colocarem a foto do livro para você, ó, esse é o livro, Conversas de Pais com Seus Filhos, Impacto e Influência, esse livro está à disposição aqui, no Café com Palavra, aqui em São Paulo, caso você queira adquirir, entre em contato no Disque Vida, que eles vão te ajudar, vão te orientar, eu peço para você, não fique só nos cultos que eu realizei aqui, mas adquira esse livro, se você não é pai, se você não é mãe, se você é avô, avó, tia ou tia, adquira esse livro, porque esse livro vai te ensinar, esse livro nos ensina primeiramente a voltar à nossa infância, e meu Deus, eu acho que eu preciso modificar isso na minha infância, esse livro vai te ajudar em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, então fica esse convite para você, esse é o nome do livro, eu espero que você adquira que você leia, o nosso objetivo para esse ano de 2023 é ler um livro por mês, eu estou correndo com o outro para finalizar, pode colocar de pé, com a sua mão no coração, bom, eu pedi para você o ano passado que você enviasse foto dos seus filhos, para que nesse momento da oração, estivéssemos em uma só fé, uma só concordância, orando por eles, e olha lá, aqui são eles, os nossos filhos, filhos no altar, esse é o nosso objetivo, que os nossos filhos estejam no altar do Senhor, que o coração deles estejam no Senhor, então está aqui, se você não mandou, pode mandar aí no WhatsApp do Ministério Mudança de Vida aqui de São Paulo, que eles vão estar recebendo, quem mandou, o filho está aqui, quem não mandou, pode mandar, prazer, é uma honra poder orar pelos seus filhos, e se você não é pai, você não é mãe, você é responsável por essas crianças, porque aqui está o nosso futuro, esse é o nosso futuro, essa é a geração que vai mudar o mundo, e temos que orar para que o Senhor venha batizar essas crianças, que o Senhor batize elas com poder, com força, com coragem, com ousadia, que eles trilhem uma história diferente da nossa, que eles trilhem, que eles andem num caminho de vitória, de conquista, de crescimento, de avanço, em nome do Senhor Jesus, vamos orar então, feche os seus olhos, com a sua mão no coração, fala com o Senhor agora, e peça ao Senhor, se você tem dúvida em algo, peça para que Ele te ajude, e que Ele esclareça as dúvidas do seu coração, se você precisa perdoar coisas que aconteceram no passado, se você precisa melhorar em vários aspectos, peça ajuda dEle, porque Ele está aqui pronto para te ouvir, pronto para te ajudar, Ele está aqui pronto para ouvir tudo que você veio pedir para Ele, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo Poderoso, nosso Senhor, nós estamos aqui Senhor, que dia maravilhoso, projeto Casa Firme, culto pais e filhos, é uma honra poder servir, é uma honra poder ser usada por Ti, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por essas vidas, obrigado por cada vida que está comigo aqui, meu Deus, desde já eu quero apresentar ao Senhor, eu apresento essas crianças que estão aqui no altar comigo, meu Deus, eu te peço Senhor, passa com teu sangue sobre essas crianças agora, meu Deus, nós nos colocamos como intercessores do Senhor, como homens e mulheres, como autoridades, e clamamos por essas crianças, Senhor, visita cada criança agora, passa com teu sangue sobre a vida de cada um, vai mudando, vai transformando o destino, meu Deus, transforma o destino dessas crianças, o futuro delas, nós quebramos da vida dessas crianças, toda maldição, toda carga, todo peso, toda palavra maldita, toda dor, toda frustração, meu Deus, livra as nossas crianças, livra da imoralidade, livra do pecado, livra, Senhor, as nossas crianças, de todo e qualquer tipo de abuso, seja ele físico, mental, emocional, salva as nossas crianças, Senhor, liberta as nossas crianças, oh, meu Deus, eu te peço que as nossas crianças sejam batizadas no teu poder, no teu espírito, que elas sejam cheias do Senhor, crianças de autoridade, de poder, crianças que vão levar a tua palavra, crianças, meu Deus, extraordinárias, poderosas, guerreiros e guerreiras, valentes, meu Deus, Senhor, eu tenho crianças aqui, que precisam de cura, meu Deus, cura as crianças que estão doentes, enfermas, crianças que receberam diagnóstico de autismo, salva, Senhor, de doenças, enfermidades, salva, Senhor, as nossas crianças, cura, Senhor, vai levando cura para as crianças agora, cura as crianças enfermas, doentes, cura, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, meu Deus, muda a história dessas crianças, muda o destino dessas crianças, eu já olho para esse painel e eu creio, homens e mulheres formando famílias que vão glorificar o teu santo nome, eu creio, Senhor, numa geração que vai mudar o mundo, que vai levar a palavra do Senhor, realiza o sonho deles, meu Deus, meu Deus, as crianças também têm sonhos, eles também têm sonhos, meu Deus, eles têm sonhos de uma família abençoada, eles têm sonhos de brinquedo, eles sonham com brinquedo, tem crianças que sonham com a cura da mãe, com a cura do pai, tem crianças que sonham com a restauração do casamento dos pais, tem crianças que estão sonhando com uma viagem, com uma bicicleta, eles têm sonhos, Senhor, e eu peço, realiza os sonhos deles agora, realiza o propósito deles, realiza o propósito deles, Senhor, realiza, Senhor, daquilo que eles veio, que eles estão buscando do Senhor, eu abençoo essas crianças, eu determino o poder, honra, a glória sobre eles, e determino que eles são batizados pelo Espírito Santo, do temor do Senhor, repouse sobre eles, em nome do Senhor, Jesus, pega o seu propósito agora, assim como essas crianças, assim como você, essas crianças também têm sonhos, e os sonhos delas não são diferentes dos seus, elas estão buscando por coisas que para elas são impossíveis, e eu creio que o Senhor já está realizando, e você tem que orar agora com fé, peça ao Senhor, apresenta ao Senhor o seu propósito agora, esqueça tudo que está acontecendo lá fora, esqueça todas as dificuldades, esqueça, esqueça tudo que você vai precisar passar para realizar isso, só confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, Senhor, nós oramos pelo nosso propósito, Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, e nós cremos, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, tem falado que o vale de ossos secos vai se tornar um grande exército, tem muitas situações que na vida dessa pessoa é como um vale, está seco, está morto, não tem vida, mas o Senhor é poderoso para levantar, o Senhor, nas mãos do Senhor tem o poder da vida, então traga a vida para essa situação agora, traga a vida para a situação, traga a vida para essa área agora, traga a vida para a vida espiritual dessa pessoa, traga a vida para a vida familiar dessa pessoa, traga a vida para a saúde dela agora, traga a vida para a vida profissional dela agora, traga a vida para ela, Senhor, traga a vida em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o propósito de cada um, eu concordo com a vitória de cada um, com a realização, com a materialização, com a concretização, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por esse dia, obrigado Senhor, nós te amamos, te louvamos, a ti seja dado toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém. Música Música Música